Galera, todo mundo sabe que temos que evitar a briga, né mano? Evitar aquelas confusões na rua, principalmente a gente que treina arte marcial, treina jiu-jitsu, muay thai ou então qualquer outra arte marcial aí, né rapaz? Porque você sabe que quando você parte pra cima de alguém que não sabe se defender, ainda mais na hora da raiva, que você já tá putasso com o cara ali, né mano? Dá ruim, você sabe que vai dar merda mesmo, então a gente tem que evitar o máximo. Por mais que seja difícil, seja complicado, né cara? Mas cara, e quando é pra você se defender assim, tipo, o cara parte pra cima de você, que não tem mais o que você fazer e a única coisa que você tem que fazer é revidar. São casos assim, extremamente assim, de defesa mesmo, né cara? Quando você tem que defender uma irmã, uma mãe, a namorada, então a namorada defendeu o namorado, pô, são várias ocasiões aí que pode acontecer realmente, né mano? Então hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês de um cara que tava andando na rua ali, tranquilamente, e apareceu um humano ali, procurando confusão e tudo mais. Parece que ele tava andando com a filha dele, o cara começou a partir pra cima e mano, só que o cara não contava que ele era um black belt, um faixa preta aí. Aconteceu justamente isso que eu tô falando. Você deixar a briga de lado, você evitar, pô, é ótimo cara. Mano, mas quando não dá, cara? Quando o cara te encurrala e a única forma que você tem que fazer é se defender e usar o que sabe. O cara veio deixar ele partir pra cima da filha dele, já pensou nisso? Mas dá uma olhada nesse vídeo pra vocês verem o que que aconteceu com o cara. E lembrando, cara, um faixa preta de excelente qualidade aí, porque, mano, o cara não deu um soco, teve um autocontrole absurdo. Dá uma olhada. Ó, já começa a teta ali, ó. O cara ali, ó, de camiseta ali, o black belt e esse tente ir em regata, mano. O cara tá fazendo uma caminhada de bolsa pra ver que ele controla a situação ali, ó, e já abraça, meteu ele um quedão no cara ali, ó, e já parte estabilizada. Reparem, mano, a consciência desse cara salvou a vida do valentão, porque se é outro, no meio do cara separar, não, continua ali filmando. Beleza ali, ó, já meteu ali com a guilhotina ali, nossa, tá muito justo, cara. Ele teria todas as possibilidades agora. Se ele fosse um cara mau, mano, tinha que quebrar o cara na porrada. Mas não, ele preferiu manter a situação e falou assim, não, cara, pelo amor de Deus, né, esse é a consciência que a arte marcial te dá, mano. É absurda, cara, o autocontrole que todo mundo acha que você vai ficar nervoso e matar o cara. Não, você se controla e segura a situação. Pelo menos, ó, galera, o tanto que é perigoso, isso que eu falo, mano, se você sabe lutar e você pega um cara despreparado, mano, mano, o cara pode vir do jeito que ele quiser, correndo, voando, ele vai dançar. Então, o autocontrole que a arte marcial dá pra gente, né, tem uns fatos isolados que uns caras loucão aí, né, mano, que os caras, se você mexer com eles, ou então até mesmo eles mexem com você pra poder brigar e tudo mais. Mas esse caso desse vídeo aí, você viu, mano, o cara tinha todas as possibilidades de rebentar o outro no meio ali, quebrar e tudo, mas não, ele manteve a calma, ele só estabilizou a situação ali, ó, montou, ficou ali e falou, mano, pra que você tá fazendo isso daí? Para com isso, papo é esse. E deixou tudo ali, ó, sem causar nenhum transtorno, né, mano? Porque por incrível que pareça, mano, mesmo se o cara tiver caçado a confusão, procurado ali, pô, feito o que for, e o faixa preta fosse lá e batesse nele, derrubasse, começasse a bater, ia dar ruim, era pra faixa preta se o cara chamasse a polícia e tudo mais, porque, mano, quem vai dar arte marcial é considerado uma arma branca, né, cara? Então, a melhor forma que tem é evitar. Infelizmente, você tem que evitar o máximo, mas tem hora que não dá, né, cara? Fazer o quê? Você não vai ficar apanhando calado também, vai ficar apanhando quieto, né, velho? Então, são casos extremos aí que você tem que usar sim o que sabe e não vai deixar ninguém folgar no você também, né, mano? Pô, mas, galera, abrem o olho, evitem confusões e siga sempre o caminho da paz, que sempre, mano, assistiu um filme uma vez que, mano, é uma frase bem simplesinha que fala que entre você ter razão e ter paz, mano, é melhor você ter paz. Então, melhor evitar ir pra casa com a sua família e tudo mais e deixar esses valentão de merda pra lá, né, cara? Mas, galera, deixa no comentário aí o que você achou, mano? O que você faria aí? Qual seria o seu autocontrole? Que tem uns caras que tem a cabeça meio estourada, viu, mano? Tem uma cabeça quente aí que esse valentão ia se lascar esse dia, se fosse outro, hein? A sorte que ele pegou um black belt ali consciente e que pegou bem levinho com ele. Deixa no comentário o que você faria. E galera, eu já fui falando por aqui, até a próxima e fui!